Ó, tem uma dica também especial, é que vai começar. Vai começar o Circuito de Corridas TV Atalaia 2018. A primeira etapa é a Arara e acontecerá dia 5 de maio com duas opções de percurso. 2,5 km e 5 km. Essa etapa é para aquecer. Pra quem quer aquecer, é a oportunidade. Convoca a equipe do Você em Dia pra participar. Aquele convite bem especial, porque eles queriam que eu fosse. Eu digo, vou sozinha, vou muito bem acompanhada com vocês, não é? Você pode fazer o mesmo, reúne a família, os amigos. Vale a pena, acesse o site www.centraldacorrida.com.br barra TV Atalaia 2018 e se inscreva, viu? Vale a pena.